Qual é a língua que você vai cantar? A primeira é brasileira e a outra é italiana. Foi embora pro Japão Leriado Amigo, você conhece a história Naquela jovem que está ali sentada Você passou algum gel na cabeça? Leriado Se eu chorar, eu chorar por todos Se eu chorar, é por você meu bem Leriado Leriado